Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora sobre a criação de empregos formais que caiu muito em 2023. E realmente a gente viu um monte de empresas fechando, demitindo um monte de gente aí. Veja, eu não acho que seja só culpa do Lula, mas o Lula tem uma culpa fundamental nisso daqui. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kid Bengala, da Go Fitness, Caraminguá do YouTube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa queda de empregos que está falando aqui é emprego com carteira assinada. Caiu quase 30%. Cara, é um número muito grande. Isso daqui é a criação de novos empregos com carteira assinada. Pessoal que assinou carteira esse ano, caiu 30%. Então, não é que o número de pessoas empregadas com carteira assinada tenha caído. O que caiu foi a criação de novas vagas. Mas, evidentemente, isso aí é preocupante. Por quê? Porque a pessoa que tem emprego de carteira assinada, de vez em quando, deixa de ter. É demitido. Então, tem que estar sempre com criação para você manter isso daí. Eu não acho que isso daqui seja um fenômeno apenas por culpa do Lula. Porque está havendo, de fato, uma mudança na mentalidade brasileira, fugindo dessa idiotice que é um monte de imposto da CLT, que não tem lógica nenhuma. A CLT não serve para porcaria nenhuma, não protege ninguém de nada. Tem um monte de direitos, que é o próprio empregado que paga. Então, não é direito do empregado. Ele que está pagando por aquilo, que direito é esse? Ah, eu tenho direito a décimo terceiro. É, aí você recebe menos todo mês para receber o décimo terceiro. Ah, eu tenho direito a férias. Pois é, você recebe menos todo mês para compensar o seu direito a férias. Não tem vantagem absolutamente nenhuma na CLT. O melhor seria se o trabalhador pudesse livremente negociar com o patrão em qualquer condição que ele queira. Ah, ele está achando que está trabalhando demais? Cara, pede demissão, vai trabalhar em outro lugar. Por que você vai ficar trabalhando para um cara que está trabalhando demais? O ideal é justamente você fazer a negociação entre patrões e empregados. É a situação em que o empregado consegue a melhor vantagem nisso daí. Não é à toa que os Estados Unidos é uma powerhouse de criação de emprego. Lá nos Estados Unidos é fácil você demitir o trabalhador. Não tem que pagar nada. Demite. Tchau, um abraço. E aí o que acontece? Quando teve a pandemia lá nos Estados Unidos, um monte de gente foi demitida. É isso daí. Mas aí quando acabou a pandemia, todo mundo contratou rápido. Por quê? Porque exatamente você tem a situação de que se é fácil demitir, é fácil contratar de novo. A CLT cria um monte de coisa para impedir demissão, que não pode demitir, não sei o que lá. Sabe o que acontece? As empresas ficam com muita preocupação para contratar. Por quê? Se você não pode demitir para contratar, você vai pensar dez vezes antes de contratar a pessoa. Se você não pode demitir ela depois. Enfim. Então essas coisas estão ligadas. CLT, qualquer regra coercitiva sobre uma relação voluntária, é paga pela parte mais fraca. Acabam os trabalhadores pagando por isso. É óbvio de ver. Para para pensar. A relação é voluntária. Essa relação só acontece se as duas partes quiserem. É o caso da relação de emprego. Você tem o patrão de um lado, que pode empregar ou pode não empregar. E você tem o empregado do outro, que pode trabalhar para aquele patrão e pode não trabalhar. Então é uma relação totalmente voluntária. Quando o governo cria uma lei e coloca um monte de custo nessa relação, o que vai acontecer? A parte mais fraca, a parte que precisa mais de fechar o contrato, vai acabar pagando por esses preços. Porque é lógico, as duas partes ali, as duas querem fechar o acordo, mas geralmente tem uma que precisa com mais urgência daquilo do que a outra. Ela acaba pagando o custo. Isso geralmente é o empregado, né? Você tem situações excepcionais. Você tem casos de, por exemplo, algumas carreiras, alguns tipos de profissionais que são muito demandados. E aí, no final das contas, a empresa acaba até bancando aquele custo para ter aquele funcionário ali. Mas, na maior parte das vezes, é um funcionário que acaba pagando todos os, entre aspas, direitos trabalhistas. Ou seja, vira um monte de imposto. É por isso que aqui no Brasil as coisas são tão caras e o empregado ganha tão pouco. Ao contrário dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os empregados ganham bem e as coisas são baratas. Por quê? Porque você não tem esse custo trabalhista no meio do caminho atrapalhando isso, né? Quando o governo coloca um custo novo sobre o empregado, o que acontece? A empresa não pode mudar o contrato que já tem. Então, ela joga esse custo para o produto. O produto fica mais caro, encarece os produtos. E, quando vai contratar funcionários novos, joga esse custo para o empregado. Então, o empregado acaba ganhando menos. No final das contas, essas leis trabalhistas que deveriam, na imagem dessas pessoas, ajudar os trabalhadores, prejudicam todo mundo. Prejudicam os trabalhadores e todo o resto da economia. Só beneficia um governo. E aí, ou seja, o que está acontecendo no Brasil é que muita gente está percebendo isso graças, principalmente, ao trabalho de aplicativo. Porque trabalho de aplicativo não é CLT. E o pessoal percebe que, caramba, eu consigo ganhar mais dinheiro com CLT. Pois é, por quê? Porque a CLT, você tem que bancar um monte de, entre aspas, direitos que você nem vê. A maior parte acaba ficando tudo com o governo, no final das contas. Então, não tem vantagem nenhuma. Você recebe pouco. Você não tem liberdade de negociar uma folga diferente, uma coisa diferente. Eu, por exemplo, nunca gostei de tirar férias de 30 dias. Eu sempre queria vender minhas férias e coisa e tal. Se eu fosse CLT, não podia fazer isso. Como eu sempre trabalhei como PJ, eu fazia isso todas as vezes. Vendia minhas férias inteiras. De vez em quando eu tiro 15 diazinhos de férias. Agora que eu estou trabalhando com o YouTube, eu tiro mais férias. Eu passeio mais. Mas na época eu trabalhava com segurança da informação. Não. Viajar para quê? Absurdo. Enfim, esse tipo de coisa. Quanto mais liberdade você dá para o funcionário, para o empregado, melhor. Ele decide. Se ele quiser mais férias, ele pode negociar com o patrão também. Não tem problema nenhum, né? Enfim, CLT é isso. É um absurdo completo. Uma coisa que não serve para nada. Só prejudica o trabalhador. E o que está acontecendo agora é que o trabalhador no Brasil está acordando para isso. Justamente pelos aplicativos. Não sou eu falando isso aqui. É lógico. As pessoas não vão ouvir um vídeo no YouTube e falar É realmente a CLT uma merda. Não. Mas no dia que elas experimentam isso, que elas experimentam trabalhar fora da CLT, elas percebem o quão é um atraso de vida a CLT, né? Como você pode fazer muito mais dinheiro sem estar preso por esse monte de regra sem sentido ali da CLT. E aí as pessoas vão cada vez mais... É por isso que o governo Lula quer tanto obrigar todo mundo a ser CLT. Por quê? Porque cada vez que você bota uma alternativa a CLT, trabalhar com Uber, trabalhar com entrega, trabalhar com alguma coisa, a pessoa percebe que a CLT é uma merda. E aí não quer mais voltar para a CLT. Então acaba virando essa coisa contra a ideologia da esquerda de toda forma, né? Mas não tenha dúvida, uma parte da culpa disso daqui é do Lula também, né? O Lula... Ninguém leva a sério um governo de um corrupto, né? O cara que foi um corrupto condenado. Todo mundo sabe que é corrupto. Tem milhares de provas lá no processo. Ah, mas não pode falar que é corrupto porque o STF anulou o processo. Anulou o processo, mas se você pegar as provas lá e tirar a sua opinião sobre aquilo ali, você vai chegar à mesma opinião que eu, que o Lula é um corrupto, né? Então, isso aqui certamente levou a uma incerteza no Brasil. E aí o que acontece? Emprego, principalmente aqui no Brasil, é um compromisso de longo prazo. Justamente porque você tem um monte de dificuldade para demitir. De novo, é o que eu falo. Se você demite fácil, você contrata fácil também. Lá nos Estados Unidos, como você tem liberdade para demitir, você pode demitir a qualquer hora, sem fazer nada. Não tem que fazer, sei lá, o que no sindicato, exame demissional e não sei o que lá, um monte de coisa. Lá não, demitiu, ó, tchau, um abraço. Às vezes tem negócio de dar aviso prévio para sair, mas nem necessariamente precisa disso, dependendo do estado que você esteja lá. E, no final das contas, aliás, o empregado precisa dar o aviso prévio para o patrão se quiser pedir demissão. Enfim, como você tem essa facilidade, o que acontece? Você acaba tendo mais gente empregando. O cara emprega porque, ah, se amanhã der merda, amanhã eu demito. Só que aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil você faz a contratação e aí vai ter que fazer um monte de coisa. Então, se eu vou contratar, se eu souber que eu puder, vou precisar desse cara por um ano, dois, sei lá, no mínimo. E aí o que acontece aqui no Brasil? A economia mal, indo mal. O governo socialista, que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum, que vai naufragar. Quando que vai naufragar? Se vai naufragar esse ano, se vai naufragar ano que vem, se vai naufragar em 2026, a gente não sabe. Mas que vai naufragar em algum momento, vai. E daí, o que fica o pessoal? Ninguém vai contratar. Você não vai abrir um contrato, um relacionamento de longo prazo, se você não sabe o futuro político e econômico do país. Então, essa aqui é a tragédia da coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99